Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou pintando aqui esse risco, eu peguei lá no Pinterest, tá vendo? Estou pintando ele, eu adaptei, tá vendo? Eu imprimi em duas folhas, vou fazer ele bem grande, aí já comecei aqui, eu estou usando essa tonalidade que eu fiz, que é uma misturinha do pele, amarelo pele com branco que eu faço e fica nesse tonzinho aqui, tá vendo? Aí você usa aí o salmão bebê, aí já preenchei aqui, estou usando o pituá, aí eu vou preencher toda a pele dela, aonde vai a tonalidade, essa cor aqui eu vou preencher Tá vendo? Aonde vai aqui, ó, a pele dela, eu vou preencher com essa cor Vou tentar fazer um vídeo rápido, porque vai ficar muito tempo, tá meninas? Deixa eu só subir aqui um pouquinho, ó, tá vendo? Aí eu vou preencher tudo Aqui é onde vai vir o cabelinho dela, eu já tenho vídeo aí pintando esse cabelinho, tá? Então, esse cabelinho aqui eu nem vou fazer vídeo pintando, porque já tem Qualquer coisa eu deixo aqui embaixo na playlist pra vocês verem Fazendo esse cabelo Ó, preenchei tudo Agora eu vou vir com a primeira sombra A primeira sombra eu faria com o pêssego Só que o meu tá bem pouquinho, tá acabando Aí já pra passar a dica pra vocês, se vocês não tiver O pêssego, o que vocês fazem? Pega o amarelo pele Ó, esse aqui, ó, é o amarelo pele, tá vendo? Esse aqui é o pêssego Viu? É o que eu fiz Tinha bem pouquinho amarelo pele aqui Aí eu peguei o vermelho, o tangerina, ó Tangerina aqui, ó Vou passar essa dica aí pra vocês Ó, eu peguei o tangerina e acrescentei com o amarelo pele Tá bom, meninas? Aí ficou essa tonalidade aqui, ó Tá vendo? Vejam aí, ó, é a mesma coisa, ó Misturei tangerina com amarelo pele Fui misturando, misturando aí Deu essa mesma tonalidade aqui, ó Se você quiser o pêssego mais claro, você faz mais claro Se quiser mais escuro, mais escuro Foi assim que eu fiz essa tonalidade aqui, tá? Pra fazer a primeira sombra Que no caso seria com o pêssego Então, tudo que tá por baixo Deixa eu mostrar aqui, porque eu não vou ficar gravando tudo não Porque não dá tempo, tá? Ó, a mãozinha dela, ó, tá por cima Vocês estão vendo? Então, tudo que tá aqui, ó, por baixo, ó Da roupa, tá vendo? Nariz Aqui, ó, o chapéu Aqui A orelhinha já fiz aqui, ó Tá vendo? Eu vou colocar a sombra Tá bom? Como o risco é grande Aí eu estou usando o pituar Como eu já falei Eu gosto de trabalhar com o pituar Porque ele dá um esfumado Muito legal na pintura Então, eu vou fazer a primeira sombra Com essa tonalidade Aí eu vou fazer E volto com vocês Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto